Quando o cantor fala assim, me dá um sol maior aí, quanta informação vem acompanhada nessa frase? Para o músico mais experiente, o que ele vai entender? 99% dos acordes que vão acontecer nessa música vão estar dentro do campo harmônico de sol maior, já que ele pediu isso como centro tonal, como tonalidade. Sol maior, ou sol com sétima maior, vou fazer em sétimas com sétimas, tá? Lá menor com sétima, Mi menor com sétima, Dó com sétima maior, Ré 7, ou Ré sus 4, né? Mi menor com sétima, Fá sustenido meio diminuto, talvez um Si 7, tá? As progressões que vão acontecer ali dentro. Então, isso facilita muito para o cara que está tirando aquela música de primeira, além de passar o tom para o cantor, ele vai se estabelecer aqui, ó. Mudaram as estações, ele já se estabelece no centro tonal, e eu, que estou tirando a música ali na hora, no aperto, eu já vou saber que os acordes que vão acontecer vão ser Sol, Ré, como foi o caso dessa música, ó, mudaram as estações, Ré com baixo que faço sinido, mas é um Ré, Dó, que é o quarto grau, e nada mudou, caí para o 3, Dó, vai para o 4 de novo, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, 2, está tudo assim, tudo vai variar ali dentro. Então, é isso que vem carregado, quando um cantor fala assim, me dá um Dó, eu já sei que vai ser, provavelmente, Dó, Ré menor, Mi menor, Fá com sétima maior, Sol, Sétima, Lá menor, ou e Si meio diminuto. Quando você me passa o tom, eu estabeleço a sensação musical para o cantor, mas me passa também toda essa informação. E não tem nada igual, ele é sensacional, espetacular. O cantor ensina passo a passo, sua didática é sensacional, não tem como não aprender, é muito legal, despega porque é bom o negócio, viu?